Olá pessoal, na nossa aulinha de hoje nós vamos fazer um lindo enfeite para a porta ou para a parede de quarto de menina. Aqui eu estou com um pedaço de tricoline medindo 50 por 18. Eu vou na máquina fazer o embanhado. Aqui eu vou dobrar duas vezes fininho para fazer esse embanhado. E também vou colocar esse passafita. Essa parte aqui que a gente vai fazer primeiro vai ser o vestido. Assim que estiver pronto, eu volto aqui com vocês. Pronto, aqui eu já vim e já preguei o passafita. Isso que eu fiz na máquina, gente, você pode fazer com a cola quente, com a cola pano. Agora aqui eu vou juntar as duas pontas, cortar esse excesso aqui que sobrou, olha. Cola quente, cola pano, cola de silicone líquida. Aí agora você vai fechar, juntar aqui e fechar. Certo? Também pode ser colado. Para depois a gente fechar essa aqui em cima, desvirar e fechar como fuchico. Vejam, aqui eu já fechei. Olha, aqui nessa parte de cima eu vou fazer o chuleado, né? Para poder estar fechando esse vestidinho aqui em cima. Para quem está chegando aqui agora e não me conhece, eu sou Josineide Nunes. Sou aqui do canal Arteira Josine Nunes. Aqui nós temos vídeos novos, toda terça e toda quinta, às sete horas da noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu tenho bastante coisinha linda, coisinhas fáceis de fazer para iniciantes. Vamos movimentar as mãos, vamos movimentar nossa mente, soltar a nossa criatividade e fazer lindeza, gente. Vamos mandar a tristeza embora. Assim eu vou alinhavando todo ele, tá vendo? Até chegar ao finalzinho. Pronto, pessoal. Aqui eu já franzi, eu não fechei todo. Tá aqui a linha ainda para terminar de fechar. Porque a gente primeiro vai fazer a perninha. A perninha não tem o cordão mais grosso, né? Que seria ideal o cordão grosso. O meu é muito fininho e ia ficar estranho. Ia ficar uma boneca maior com as pernas finas demais. Aí eu não gostei do resultado, não. Então eu peguei o viés. Aqui é daquele viés mais fino. Eu vou passar cola e vou unir um no outro aqui. Para poder fazer essas perninhas dela, tá? A medida do viés que eu estou usando é 1,10m. Mas quem for usar o cordão é 55cm, tá? Eu vou colar. Passar cola pano aqui para unir um no outro. Se quiser você pode costurar também, mas eu vou passar cola. Pronto. Aqui eu já uni um viés no outro. Vou cortar aqui em cima. Aqui vai ser as duas perninhas dela. Vou pegar o vestido, vou virar pelo avesso. Vou vir aqui na parte de trás. E vou colar. Aqui assim. Uns dois centímetros daqui para baixo, viu? Então nós passamos o franzido para baixo. Passar cola. E vou fazer a mesma coisa com a outra perninha aqui do lado. Pronto. Já colei as duas perninhas. E volto aqui. Aqui eu termino de puxar esse franzido. E já vou fechar. Arremato com um nozinho, como sempre, né? Vai ficar uma bonequinha muito linda. Para decorar o quarto da sua menina, da sua princesa. Você vai colocar ou na porta, ou do lado da cama dela. Ela vai amar. Pronto. Aqui ficou o corpinho com as pernas. Ela já vai fazer agora o sapatinho dela. Esse aqui é o molde do sapatinho dela. Eu fiz ele duplo. Dobrei o feltro, risquei e cortei. Ó, deixei ele fechadinho aqui embaixo. Eu vou vir posicionar aqui no pezinho dela. Já colei um. Agora eu vou colar o outro. Na mesma altura, para não ficar maior do que o outro, né? Posiciono aqui, levanto. Passo cola. Abaixo. Que vai ficar na mesma altura do outro, tá vendo? Aí agora sim. Agora eu passo cola ao redor, todo ele. Só de um lado. Venho com essa outra parte. E fecho. Pronto. O sapatinho dela. Está pronto. Agora vamos para o bracinho. Para o bracinho eu fiz igual a perninha. Eu peguei a medida dela de 60. Aí eu dividi no meio. E colei. Ficou com 30 centímetros. Então, se você for fazer no cordão, aí você vai cortar 30 centímetros, tá certo? Aqui a gente vai vir pegar ela já, achar o meio. Para colar aqui em cima. Onde vai ser depois colado a gola e a cabeça dela, tá? Passo cola. Qualquer dúvida, gente, pode deixar nos comentários. Porque assim que eu tiver um tempinho, eu vou lá responder. Você não esqueça de curtir, porque isso me ajuda bastante. Não esqueça também de compartilhar. Mande esse vídeo para aquela sua amiga, seu amigo que gosta de artesanato, que está meio desanimado. Isso aqui já é uma ótima dica. Uma pecinha boa para fazer já podia das crianças, viu? Olha, está meio estranho, mas vai ficar bonito. Vamos continuar. Uma coisa aqui. As pessoas têm mania de levantar a roupa da boneca, né? Então, como ela não tem calcinha, não tem corpo, eu vou colar essa partezinha aqui. No meio das perninhas dela, tá? Só assim ninguém vai ficar incomodando a nossa menininha. Pronto. Vamos para a cabeça agora. Para a cabeça dela, eu peguei aqui um círculo de 20 centímetros. Vou alinhavar toda a volta. Vou encher. E vou botar aquela basezinha de papelão, porque aqui eu estou usando tricoline, tá? Não é malha. Então, quando eu uso tricoline, algodão cru, eu gosto de colocar aquela base de papelão. Porque eu acho que a cabecinha fica mais redondinha. Eu já vou terminar de fazer todo o fuchico. Vou encher e volto aqui com vocês. Veja, para quem está chegando aqui agora e não entendeu essa história do papelão, é assim. Eu corto dois círculos de papelão. No caso aqui, eu estou usando dois círculos de 8 centímetros. E eu vou colar um na horizontal e na vertical. O que é isso, Júlio? Você pode ver que tem umas listrinhas, tá vendo? Uma listrinha dessa, um papelão eu vou colar em pé e o outro com a listrinha deitada. Tá certo? Vou colar um em cima do outro, assim. Eu gosto de fazer assim, porque eu acho que a cabecinha fica mais redondinha quando eu faço isso. Não sei se é impressão minha, mas eu acho que fica. Aperto bem. Tem que colar assim, porque aí ele fica resistente, tá vendo? Vou pegar aqui a cabecinha, que já está com um bocadinho de enchimento. Vou encaixar esse papelão aqui dentro. Empurrar bem para baixo. E puxar esse franzido. Vou puxar e ajeitando. E aqui eu vou ajeitar, para que não fique com essas rosguinhas, tá vendo? Vou apertar bastante. Pode apertar, tem que ser com linha de pipa, essa hora aqui, tá gente? A minha eu uso essa colorida. E aqui eu vou arrematar com os dois, três nozinhos, para ficar bem firme. Pronto, aqui eu já estou com a cabeça dela cheia, firmezinha do jeito que eu quero. Eu quero uma golinha aqui, para eu botar no pescoço dela. Eu pego uma peça de feltro, medindo 12 por 12. E cortei com a tesoura de escalope. Se não tiver a tesoura de escalope, pode ser a zigue-zague, pode ser a normal. Se quiser botar a fita, renda, que é o redor que você bota. A minha eu vou deixar assim. Vou marcar aqui o meio. E vou colar aqui. Vai ficar assim. Eu venho aqui. Passo cola. Abaixo. E aperto. Pronto, vai ficar assim. Vejo aqui, essa pontinha aqui, vai ficar aqui entre uma perna e outra, ó. O alinhamento dela, para ficar bem no meio, tá? Passar um pouquinho de cola, só para prender ela aqui. E atrás do mesmo jeito. Vou alinhar e colar. Para ela não ficar solta. Depois disso, eu vou vir e vou colar a cabeça. Posicionar a cabeça aqui. E desse outro lado. Colar, segurar um tempinho, para sacar bem essa cola. E volto já com vocês. Pronto, fiz a marcação aqui no rostinho dela, olha. Tem vídeo meu ensinando a fazer essa marcação, fazer esses rostinhos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Para quem não sabe ainda, tem dificuldade de fazer. Fiz a marcação com a linha em X. Aqui é o meio do rostinho. Vou fazer a bochechinha dela desse lado. Tiro um pouquinho do excesso. E vou espalhando. Vamos ver. Aqui eu sei que é o meio. Eu vou fazer o narizinho dela um pouquinho mais para baixo. Primeiro a gente faz só essa marcação bem de levezinho. Para depois a gente vem preenchendo direito. O sorriso dela. Ela é uma menina muito feliz, muito simpática. E aqui eu vou botar dois pinguinhos, que é onde vai ser o olhinho dela. Para o olhinho dela, eu vou vir com tinta de tecido preta. E vou usar o boleador. Eu vou usar esse que tem a pontinha maior, tá? Vou vir aqui e vou fazer esse movimento. Vou rodando ele. O que eu vou rodando, esse círculo vai aumentando. Vou fazer isso com calma. Gente, uma dica para vocês. Se vocês tiverem um dia muito aperreada, estressada, deixe passar esse momento. Depois você faz o rostinho. Não faça quando você estiver com a cabeça doendo, estiver nervosa. Não faça não, porque não vai dar certo não, tá? É uma peça muito delicada. É um trabalho que você faz com tanto amor, tanto carinho, a boneca todinha. No final, quando vai fazer o rostinho, pega naquela hora que você está nervosa, ocupada demais, muita coisa na cabeça, e termina ficando um rostinho estranho. Aí você vai ficar triste, vai achar que não sabe fazer, mas sabe, gente. Aqui é só um momento. Agora o outro lado. Fazer a mesma coisa. Sempre olhando para esse daqui, para ver o tamanho que eu quero. Para os dois ficarem mais ou menos do mesmo tamanho, né? O mais próximo possível. Eu vou terminar de pintar esse olhinho aqui. Vou deixar secar, para depois a gente vir finalizar esse rostinho. Pronto, agora vamos terminar de pintar o rostinho dela. Vou pegar a tinta branca e botar o pinguinho branco no olho. Quando eu digo pinguinho, gente, é pinguinho mesmo, viu? Uma coisinha bem meiga, bem delicada. Só um pinguinho. Aí embaixo, na parte de baixo do olho, também bota um pinguinho. Aqui. E aqui. Na bochechinha dela. De um lado. Do outro. Aí agora a gente vai tirar. Essa linha aqui, tá sem nó. Viu? É só você puxar. Que ela vai sair todinha. Aí agora eu vou terminar de fazer o narizinho dela. Esse lado é o lado grosso. É o outro lado. Só completar aqui o risquinho. A boquinha também. Assim que ela, a menininha, sapeca. Os cílios. Simples assim. Sobrancelha. De um lado. Tentar fazer mais ou menos do mesmo jeito do outro. Pronto. Uma carinha bem simples. Agora a gente vai pro cabelo dela. Pro cabelinho dela, eu tô usando essa lã aqui, ó. Porque ela é meia crespa, meia cacheada. Eu vou dar 20 voltas. Nessa madeirinha que eu coloquei aqui. Daqui pra aqui eu tenho 30 centímetros. 18. 19. 20. Aí agora eu vou amarrar aqui no meio. Cortar de um lado, cortar do outro. E amarrar a lateral dela, tá? Se o cabelinho já tá feito, é que eu peguei 8 centímetros de viés. Vou passar aqui dentro da argolinha. Quem não tiver essa argolinha de acrílico, pode ser... Aquelas argolinhas que a gente faz com lacres de garrafa pet, né? Só o lacinho mesmo na fita. Também dá certo. Vou virar aqui ela. Vou me basear aqui por essa pontinha da gola e subir até o topo da cabeça dela. Passar a cola. Venho aqui. E aprego. Aqui atrás eu cortei um círculo de 8 centímetros pra estampar tudo isso aqui. Eu vou colar. Primeira parte do meio. Depois eu venho colando toda essa outra parte. Pronto. Ficou assim, tá vendo? Aqui é onde a gente vai pendurar ela na parede ou na porta. E aqui atrás o acabamento. Vou vir agora com o cabelo dela. Vou posicionar aqui. Lembre-se daquilo que eu sempre falo pra vocês. Não bota esse cabelo lá pra trás, porque ela vai ficar com o rosto bem gordão, tá vendo? É questão de gosto, né, gente? Eu prefiro botar, colar aqui e puxar aqui pra frente. Esse lado. Puxar aqui pra frente desse outro. Eu acho que ela fica mais meiguinha assim. Aí a gente vai colar nessa posição, tá? Pronto, pessoal. Já colei o cabelinho dela. Agora chegou aquela hora maravilhosa. A hora que a gente mais gosta, que é decorar. Colei dois pomponzinhos. Esse daqui eu vou colar aqui no cabelinho dela. De um lado, do outro. Para o pescoço dela eu fiz um lacinho de renda. Vamos colar também. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dessa bonequinha. Não tem menor ainda não, ainda tem mais coisa, viu? Se você quiser, você já pode deixar ela desse jeito. Decorou, pronto. Pode botar ela pra pendurar na porta do quarto. Do lado da cama. Pronto. O pescoço tá decorado, o cabelinho. Aqui no sapatinho dela eu cortei uma tirinha de feltro. Passei a tesoura escalope. Pra dar um charmezinho a mais. Só que eu quero que essa bonequinha... Ela leve uma plaquinha com o nome da criança. Se você já pensou no quarto, tem duas meninas. Do lado da cama de uma menina tem uma bonequinha com o nome dela. Do lado da outra cama, da outra menina, tem outra bonequinha com o nome. Cada um vai ter a sua bonequinha com o seu nome. Identificando o seu lugar. Eu cortei um pedacinho de EVA 14 por 5. Quem tiver essa tesoura, usa. É maravilhosa, gente. Essa tesoura. É um investimento que vale a pena. Nessa plaquinha eu vou escrever o nome da criança. Você pode fazer essas bonequinhas, deixar pronta. E quando for vender, a pessoa diz o nome. Você vai lá e escreve. Tá? Eu vou colar aqui. De cada lado eu vou colocar um botãozinho só pra dar um charme a mais. Olha, pessoal. Tem gente que diz assim. Ah, Nid, eu não gosto de escrever palavras assim. Feliz Natal. Boas-vindas. Porque a minha letra é feia. Gente, vocês podem comprar essa reguinha. É barato. Um kitzinho de régua dessa do alfabeto. Vem o alfabeto e vem os números. E vem em três tamanhos. Você compra uma reguinha dessa e pronto. Tá resolvido o seu problema. Tá? Mas se não tiver a régua, faça com a sua letra. Não tem história que é feio, não. Aqui eu vou escrever o nome Maria. Ó, boto o EVA aí embaixo. E vou posicionar as letrinhas que eu vou querer. Vou vir com a caneta. Marcador de texto, né? Marcador de CD, aliás. E vou escrever letrinha por letrinha. Tem o M. Depois eu vou posicionar o A. E cada um até terminar o nome da criança. Olha, pessoal. Aqui eu já tô terminando de escrever o nome Maria. A canetinha pra varia tá acabando. Mas fica assim, ó. Uma dica pra vocês. Antes de escrever o nome no EVA, você faça num papel. Você vai ver o tamanho que vai ficar esse nome. Aí, pelo aquele tamanho, você vai se basear pra cortar a sua plaquinha. A minha eu cortei com 14 e foi grande. Tá vendo? Sobrou esse pedaço. Esse pedaço eu vou cortar. E vai ficar assim. O nome Maria. Se você quiser aqui, você vem e completa. Assim. E aí, você vai poder escrever o nome que você quiser. Mas sempre primeiro escreva no papel. Tá? Pra depois você vir pro EVA. Agora sim. Agora eu posso pegar... A bonequinha de volta. A bonequinha Maria. Posicionar aqui na roupinha dela. Venho com a mãozinha. Colo aqui. Dá uma acelerada aqui, tá, gente? Porque já tá ficando muito grande esse vídeo. A outra mãozinha também, um pinguinho de cola. Colo do outro lado, outro bracinho. Aí, ela não tem mãozinha. Por que eu não botei mãozinha nela? Porque eu vou usar esses botãozinhos pra decorar. Você pode botar lacinho, florzinho, o que você quiser aí pra decorar. Só pra dar um charme a mais, né? Quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo até o finalzinho desse vídeo. Muito obrigada. Muito obrigada pelos comentários, pelo carinho, tá? Me diz aí quem é que vai fazer essa lindeza. Pra sobrinha, pra filha, pra neta. Pra filha da amiga. Uma peça linda. Vendável. Agora já podia das crianças. Vamos nos preparar, gente. Não vamos deixar pra fazer as coisas mais da hora, não, tá? Muito obrigada. Um beijo meu e um beijo da Maria pra vocês. Até o nosso próximo vídeo.